Música Quando amanhecer Estou me perto da minha Eu tenho um dia melhor Tempo de sorrir Deixa a vida te levar Deixa a vida ensinar você Deixa a vida te levar Ensinar você a se mexer Você não ama minha força para destruir Não resiste, não me dá para onde eu encho Você vai ver seus tios e moneta Você espera que a vida nem vou perecer Não vou perecer Maravilha Música 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 Música